Olha, uma dúvida bem comum é sobre desenvolver ou não a mediunidade. Se você já tem algumas percepções já mais aguçadinhas, que você já sentiu que você tem uma facilidade para fazer contato com seres do outro lado, significa que você já está no caminho do despertar, né? Que você realmente já está ali desabrochando. Então, eu não sou a favor de você forçar esse amadurecimento, sabe? Essa coisa de desenvolver a mediunidade. Eu sou a favor de você perceber cada vez mais essas suas sensações diferentes, observar como você fica depois que tem essas sensações, para ir aos poucos se conhecendo, conhecendo todo esse processo sem precisar forçar nada. Então, técnica para desenvolver mediunidade, eu sou contra.